Ronda Forte Seasa, o telefone está aí na abertura da live para vocês, digital, via WhatsApp, fisicamente na Avenida Doutor Gastão Grigal 2351, e hoje um show de ofertas especialíssimo, quero convidar você que está procurando um seminovo, mas um seminovo zero, 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 um carro com denominação de origem, um carro com qualidade, um carro, eu brinco sempre, eu falo que aquele seminovo que eu queria ter na minha casa, ele está aqui na Ronda Forte Seasa, para você que tem um seminovo para vender, traga o seu seminovo, já vai se organizando, aí o final do ano está chegando, às vezes está com duas carangas em casa, quer fazer um upgrade em uma e ainda dinheiro no caixa, Ronda Forte Seasa, hoje eu abro a live com ele, que é do tamanho do preço, o meu parceiro Jackson! Bem-vindo, Thiagão, tudo bem? Ótimo, e você? Ótima quinta para você, tudo bem, graças a Deus, estamos aí, Thiago, mais uma quinta-feira e a gente vai arrebentar, porque aqui, Thiago, está show de bola, Thiago, vamos começar com o prêmio, vamos começar com o seminovo prêmio, Thiagão? Agora! Então vamos lá, Thiagão, aqui eu tenho hoje uma Audi Q3 Attraction 2018, o carro é zerado, Thiagão, pode mostrar que essa daqui, como eu falei, é prêmio e o carro está zerado, Thiagão! Vamos nela, vamos no giro aqui, lembrando a linha de downsizing, os motores aqui, 150 cavalos, 1.4 turbo, a linha da S-Line entra aqui, cara, eu gosto desse carro, eu gosto dessa configuração, ó! Cranhão de projeção, ó, das lindas, todas elas de liga hoje, está demais, hein? Disco nas quatro, suspensão independente nas quatro, aqui são 17 polegadas para você, na traseira retroiluminada em LED, difusor de escape duplo, carro simplesmente espetacular, cara! Gosto muito, mas não gosto pouco não, eu gosto muito, 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 muito! Bom, vamos lá para a interna, porque o dos pontos fortes está aqui, ó! Keyless entregou o Pro Acesso, opa, essa aqui está fechadinha, então vamos lá! Aqui, você tem na lâmina aqui uma dupla, lente dupla, Jackson está providenciando para a gente aqui, ó, no Keyless, está vendo? Repetidor de seta no retrovisor, valeu, Jackson! Essa configuração, ela tem leitor de ponto cego lá no retrovisor, aqui, uau, hein? Se liga, chave canivete, abertura, fechamento, bancos elétricos, 1.8, 150 cavalos de potência, bem legal! Eu gosto da configuração interna, a Audi traz aqui um sistema de mídia bem legal, que ele é flutuante, então você deu na chave, ele está lá, ó, na parte superior, e você escolhe o que você quer ver, o que você quer projetar nesta tela, bem bacana! Volante todo multifuncional, sistema de navegador já nativo, isso também é legal, beleza? Aqui, você tem ainda configurações do seu sistema de som, está vendo, ó? Você gerencia tudo por aqui, beleza? E, ó, acendimento automático dos faróis, regulagem de altura, faróis auxiliares, luz de neblina, e o piloto automático, press control, fica aí na parte posterior da direção super elétrica. As direções aqui também vão te trazer as aletas da felicidade, e esse carro, olha isso, gente, simplesmente espetacular! Quando eu venho para cá, ó, lembra aqui a configuração S-Tronic, você engata a primeira, a segunda já está espetada, a segunda, a terceira já chama que vem, você tem o modo de transmissão com automático, e se quiser, pode também chamar no modo manual. Outra coisa legal é que, além disso, você pode fazer as trocas no volante também, espetacular! Audi multimídia, o sistema de mídia com entretenimento em tela flutuante, você pode recolher e deixar o seu painel liso, ou, se você quiser, você pode deixar ele sempre ativo, tá bom? Brake hold, acionamento do freio, tomadinha 12 volts, cup holder duplo, o descansa-abraço também tem um porta-objetos, e aqui é o SUV compacto top, 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 da Germânia para a sua garagem, tá aí! Vamos lá, agora é com você, Q3 1.4 Turbo 2018! É isso aí, Thiago, com apenas 28 mil quilômetros, essa daqui, Thiago, 136 e 900, é a mais nova do Brasil, o carro é muito, muito, muito novo, Thiago! Anda gostoso, hein? E anda gostoso, pode pisar forte, porque aqui, ó, é máquina, mas a gente não vai parar aí não, Thiago! Tem mais SUV aí? Tem mais SUV, e agora a tendência de mercado, né, Thiagão? SUV é o que manda! Então aqui, ó, Thiago, vamos de Tiggo 2020, Tiggo 2, esse carro aqui é fantástico, é topo de linha, é com teto solar, Thiago, pode mostrar, porque essa daqui é muito legal, eu adorei conhecer esse carro, Thiago! Eu acho que você conhece e vai saber falar melhor dele ainda! Eu vou te falar, viu, aqui tem tudo, para quem não quer investir... É tudo e mais um pouco, viu? Porque você fala assim, eu não quero investir, por exemplo, em uma Q3, em um Renegade, em um Zampas, mas eu quero um carro que tenha um SUV compacto, um motor que é, hoje, frente na todas as gamas, certo? Na casa de 116 cavalos, 1.5, um CVT, cresce bem, anda bem, responde bem e gasta pouco! Aqui, ó, é investimento pequeno e entrega gigantesca! Canhão de projeção, assinatura lateral, Tiggo, dentro do bloco óptico, aqui traz DLR na parte inferior, aqui traz rodas de 16 polegadas, todas em liga, a pneu usada está top, como sempre, padrão, Honda Forte Seasa, aqui repetidor de seta, aqui disco nas quatro rodas e essa, lembra, é a versão top mais teto, está vendo? Então é o Tiggo 2 com teto solar. Aqui já configuração flex, carro que performa bem, anda bem e vocês vão se surpreender com o preço, porque esse carro tem tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, o que você possa desejar em um SUV compacto. Todos os vidros elétricos, abertura, fechamento, ele emula fibra de carbono nas laterais e no painel frontal, tela que está integrada ao volante com direção elétrica, tela essa de 7 polegadas wide, com o iCloud, inclusive, que você pode colocar tudo na nuvem, aqui você tem conexão USB, Bluetooth e o seu celular também conectado. Olha a qualidade da construção desse carro. Ó, você está procurando um SUV e não quer gastar muito, esse é o seu próximo carro, uma excelente opção. Câmbio automático, aqui a gente vem com, olha que legal, bancos em couro, está vendo? Cara, bem legal. Eu gosto dessa configuração de entregar muito e custar pouco, beleza? Ah, o sistema de som também é um sistema bem legal, ele tem integração aqui na parte inferior, lá na parte superior com twitters e o som lateral também, beleza? Cara, demais. Outra coisa, muita gente fala assim, ah, mas e o espaço interno? Cara, olha isso. Excelente capacidade para cinco ocupantes, uma boa distribuição interna. É óbvio, eu estou falando de um SUV compacto para famílias compactas, mas ó, top mais teto solar, beleza? Você está procurando um SUV e não quer estar na casa de 100K, esse pode ser o seu próximo carro, olha isso. Olha que acabamento interno legal, Thiago, ó, até tapete aqui dentro, cara, que muito, 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 muito legal, ó. Ó. Muito bem acabado. Isso aqui eu nunca nem vi o sol, hein? É, isso aqui é muito novo, que é padrão Honda Ford Seasa, né, Thiago? É, isso é uma coisa legal de dizer, já já eu vou pedir para o Thiago falar um pouco sobre como é a compra do semi novo para que você possa comprar um carro em segurança. Thiago, vamos falar então desse Tigre 2. Vamos lá, Thiagão! O top de oportunidade é a versão Action. É isso daí, a versão Action é o top de linha, é como você falou, é tudo e mais um pouco, teto solar, 23 mil quilômetros, Thiago, muito novo. E esse daqui, Thiago, é 81,900, padrão Honda Ford Seasa, garantia, procedência, revisão de verdade, né, e alguns carros a gente, como tá, por exemplo, esse daqui, Thiago, tá na garantia de fábrica, que a revisão é feita lá na concessionária da Caoa Cherry, sabe por quê, Thiago? Porque aqui tem garantia de procedência. E esse carro, como a garantia é de fábrica ainda, a gente sabe o que a gente faz, manda lá, porque aí a responsabilidade ainda é da montadora Caoa Cherry. Tá aí, ó, responsabilidade da montadora, responsabilidade da ronda forte, a gente vender um carro top, top, top. Lembrando, aqui é 1.5, 115 cavalos, 14.9 quilos de torque, câmbio automático com 4 velocidades, suspensão, eu gosto de falar disso porque é bem legal, cara, ela é independente nos 4 eixos, beleza? É muito legal. É o Pearson lá na frente e também independente lá atrás. Famosa Multilink, né, Thiago? Isso aí, top demais, com barra estabilizadora, semi-independente com rolas helicoidal, top. É isso aí. Vamos que vamos? Vamos lá, Thiago, 81.9, 23 mil quilômetros, gostou? Honda Ford Seasa, vinda do Dr. Gastão Vidigal, 2351 em frente ao Seasa, 38383000, pode ligar e não vamos para não. Tá no título do vídeo, quem quiser chamar, tá fora de São Paulo? Chama no WhatsApp e faz uma consulta, porque agora eu vou no compacto da Volkswagen, que na minha opinião é um, mas posso pensar, é o compacto mais querido e mais legal para quem gosta de carro bom de tocar. Esse é o famoso Cometinha, Thiago, esse aqui é muito rápido, o carro é impecável, 2020 TSI, Thiago. Dá um giro nos detalhes do carro, porque eu acho que esse carro é muito louco. É isso aí, cara. Ó, aqui é 1.0, 3 cilindros, são 116 cavalinhos, mas eu vou te falar, ele entrega tudo isso assim, ó, abaixo os 1.300 giros, você já tem a potência despejada. Então ele traz, ó lá, ó, configuração 2020, máscara negra, já traz a grade zona em toda a grade frontal, ele traz polmeia na base inferior, farol auxiliar, e essa aqui é uma versão, a Connect, então eu vou mostrar lá dentro, mudou algumas coisas entre as demais, ele traz os down-low nas rodas de 15 polegadas. Cara, eu gosto muito desse cenário aqui, ó, porque ele traz rodas de liga leve, pneus de uso misto, macios, né, repetidor de seta, aqui ele tem todo o anagrama do Connect, e a Volks foi muito feliz nas linhas Connect do Fox, por exemplo. Foi um carro que performou bem, vendeu muito bem. Tem aqui o tampa preta clássico, respeita o cara preta, 170 cavalos, 170 newton força metro, são 17 quilograma força metro de torque, tudo isso no motor 1.0, 3 cilindros, feito para ser econômico. Econômico na cidade, econômico na estrada e divertido na sua tocada. Ó, as laterais de porta, todas elas vêm com acabamento preto, beleza? Aqui a direção elétrica com regulagem de altura e profundidade, o cluster eu gosto, ele é compacto, com conta gílios pequenininho, já tem o porta celular e esse aqui já está energizado, para você fazer o carregamento por indução. E o Volkswagen Mídia, eu gosto, é o Volkswagen Play, ele tem todas as funções de rádio, telefone e a parte de mídia também para você, tá? Tem um carro holder ali na parte inferior e como todo compacto 1.0, para ser econômico tem que ser câmbio mecânico. Pensa num carro divertido, cara, então essa aqui é a diferença entre o Connect e as demais. Ele já traz o Volkswagen Play e toda essa assinatura do Connect nas laterais. Liso, 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 o carro está impecável, cara. É bom de andar, econômico e o melhor vem agora, que é o preço. É isso, Thiago, como eu falo, o Cometa não tem ré e esse aqui também não tem, isso aqui é uma máquina. E parece que está tudo igual aqui, Thiago, é tudo 20 mil quilômetros, 28, 22, 20 mil km, Thiago, zerado, 2020, Thiago. E o preço, cabide, R$ 65,900, tem que correr para a Honda Ford Seasa, sabe por quê? Esse carrinho desapareceu do mercado. Posso falar nem no Volkswagen, você vai achar. Você não encontra, esse carro aqui é muito novo, tem que correr para a Honda Ford Seasa, porque aqui tem aquela garantia, procedência, que só a Honda Ford Seasa entrega para você. Não vai parar aí não, Thiago. Como eu falei que só tinha prêmio, só tinha máquina, mais um aqui, Thiago. Prêmio, máquina, top da gama, 2020. Esse daqui eu só não vou acertar na quilometragem, porque esse aqui tem 11 mil km, é o Touring, é esse azul maravilhoso. Pode mostrar o carro, Thiagão, que esse aqui é top demais. E ó, já que nós estamos falando do caracol da felicidade, aqui é a linha máxima do downsizing, 1.5, 175 cavalos potência, é isso aí, cara? 173, Thiago. 173 e chega rápido, num câmbio CVT de 7 velocidades, no azul cósmico, lindo, lindo, lindo. Ó, sensor dianteiro, full LED superior, full LED inferior, rodas de 17 polegadas, eu gosto demais, calçado nos Goodyear, Efficient Grip. Aqui você tem um sistema lá da, eu gosto muito, que a Honda ela trabalha naquelas questões de segurança, e aqui você tem o Lane Watch. Então o que ele faz? Quando você dá a seta pro lado direito, ele tem um sensor na câmera aqui, e que projeta lá no seu multimídia todo esse campo, que seria o seu ponto cego. Mas aqui no Honda Civic, a bordo da linha Touring, você não tem ponto cego, elimina o ponto cego. E ó, já tá tocando, hein? 38, 38, 3000. Chama, bebê, chama a família, porque tá lindo a Civicera Touring. Ó, que configuração legal. Suspensão independente também, McPirson dianteira. Aqui eu venho com o Multilink, né, Jackson? É isso aí, esse é o Multilink, Thiago. Tem mais, cara, olha que coisa linda, que construção. Vocês veem os braços laterais, esses braços engatam em todo o bloco que acopla as suspensões, copiando as imperfeições e não transmitindo para o habitáculo. Ó, bancos em couro, o Canguru tá na traseira, difusor de ar-condicionado duplo também na traseira. E uma coisa muito, eu acho muito fino, eu falo que isso aqui é chique, cara. Esse desenho aqui nos bancos, ó, ele vem em toda a extensão frontal até a parte traseira. Cop holder duplo, e lá à frente, esta joia da engenharia japonesa. Por quê? Joia da engenharia. Olha, aqui você tem o melhor dos dois cenários. Quando você quer acelerar rápido, ele cresce rápido, entrega rápido e também expande a potência a 1.750 RPM. E quando você quer economizar, você tem o modo Econ, e esse turbo compressor faz com que o motor que já era num 2 litros econômico, aqui num 1.5 seja ainda mais efetivo e mais econômico, com médias incríveis. Bancos elétricos, front-back, side-backs, aqui um acabamento no tom cinza, que eu também confesso que nunca tinha visto, sempre via o acabamento no preto. Ficou, não ficou lindo, ficou maravilhoso. Ó, painelzão com acabamento espetacular, tela de 7 polegadas wide, sistema de climatização na tela, carregamento por indução exclusivo da versão, câmbio CVT de 7 velocidades, brake hold, aqui o freio de mão eletrônico e o modo Econ, para você que quer economizar, quer tocar, acelerar suave e gastar pouco, esse carro é para você. O cluster todo é um TFT digital, piloto automático, cruise control, limitador de velocidade, funções da sua tela de 7 polegadas, as aletas da felicidade estão à mão. No lado, do lado, ao lado esquerdo, olha, o acabamento impecável. Eu venho com sistema de estacionamento dianteiro e traseiro, mais controle de estabilidade que eu posso também desabilitar. Aqui, para recolher os retrovisores, quando você chega em casa e fala, pô, estou na vaga apertadinha, você não quer apertado, você não quer o vizinho encostando, você não quer encostar no de ninguém também, aperta esse botãozinho e ele recolhe rebatimento dos retrovisores, todos os vidros com alto descida, simplesmente uma obra de arte da engenharia japonesa. O melhor, vem agora, afinal de contas, esses são 11 mil quilômetros. É isso aí, Tiago, com 11 mil quilômetros, é 161,900, o carro chegou ontem e não quer passar o final de semana aqui com a gente, ele quer ser seu e está na sua garagem. Está procurando? Aqui, olha. Aqui, olha, o modo criança em você e vem buscar esse dinheiro. Vai para brinquedo, Tiago, aí não vai parar, não. Aqui a gente agora vai falar de um compacto, todo mundo gosta, eu acho lindo esse modelo. E aí, é a HB21.0, é confortável, carro família, é carro para você que está procurando, motorista de aplicativo, o carro está zerado, é perfeito para você colocar nas ruas aí. Isso aqui, costumo dizer, é um tanque de guerra, Tiago, pode mostrar o carro. Você sabe que esse carro, Jackson, ele tem uma particularidade. Por meses, eu vou te falar aqui, quase um ano, ele ficou ali, ali, beliscando, incomodando, no bom sentido, a liderança da linha Onix, e quando tinha o Prisma, também, na liderança ali, beliscando. Ah, esse carro é fantástico, né? É um carro que traz 1.0, 3 cilindros, econômico, um acerto de direção elétrica e um conjunto de embreagem, de engates suaves e macios. Cara, é muito legal. Se você não conhece o carro, é um 2017, é um semi novo com procedência, com laudo cautelar, com padrão Honda Forte. Vem conhecer. Tiago, esses carros, quando chegam aqui, não fica uma semana, é muito rápido para vender. Aqui, a gente abraça todos esses que chegam aqui, com a qualidade desse carro aqui, porque não dura uma semana na loja. É muito dinâmica a venda desse veículo. Sabe por quê? Porque é muito bom. Então, vamos embora para ele. Vamos lá. Está aí, o telefone não para, 3838-3000, chama a bebê, chama a família. Bom, a grade aqui no HB21.0, ela é horizontal, friso cromado, aqui a gente vem com máscara negra, rodas de 14 polegadas em aço estampado, pneusada top, cinturato P1. Eu falo sempre ao motorista de APP, prefiro as rodas de aço estampado. Sabe por quê, motorista? Essa aqui não amassa, não entorta, não para, não quebra, e aí você não tem que parar também, afinal de contas, times is money. Então, não para. E se você quer faturar, esse carro foi feito para você. Baixo custo de sinistralidade, baixa sinistralidade, baixo custo de seguro, porque o carro que não é item de sinistro, não é caro na hora de fazer ou renovar o seu seguro. Também coloque esta conta na sua variável, na sua calculadora, porque isso influencia diretamente o seu resultado, falando aos motoristas de APP, beleza? Então, vamos lá agora aos pontos fortes desse carro, o que muito me agrada. Todos os vidros aqui, né, dianteiros elétricos, nessa versão. Aqui, direção elétrica, ok? Aqui os comandos de atendimento, e também para não atender ou para desligar as suas chamadas no seu volante. Multimídia com Bluetooth, integração de mídia, telefone, beleza? E aqui uma outra coisa muito legal, conexão USB e mais auxiliar. Outro ponto forte, o engate macio, que a Hyundai configurou no seu compacto. Não à toa, foi lá beliscar Onix e Prisma. Isso aí não é à toa, isso deve-se ao fato de que é um carro que entrega muito e custa pouco. Por falar em custa pouco... É isso aí, Thiago. Entrega muito, custa pouco, e o preço é do meu tamanho, Thiago. É pequenininho. Thiago, é 2017, 1.0 Comfort, tem 30 mil quilômetros, por apenas 50 mil e 900, tem que correr para a Honda Ford Seasa, porque esse KM aqui é muito baixo, muito baixo. Nesse tipo de carro aqui, Thiago, normalmente a quilometragem está em 80, 90, porque esses carros são bons e rodam muito. Esse daqui, novinho, único dono, garantia, procedência, e aí aquela confiança que só vocês que compram aqui na Honda Ford Seasa, já sabem que tem. Você que não comprou ainda, corre para cá. Outra coisa importante de dizer, aqui você tem garantia de recompra, viu? Alô, PP, apertou o calo? Fica tranquilo. Deu ruim? Aqui sempre vai dar bom para você. Garantia de recompra. Comprou o carro na Honda Ford Seasa, garantia de recompra, beleza? Se você também precisar de capital, dinheiro no caixa, troca com troco. Se você também, ah, eu quero só vender, traga o seu seminúvo, porque aqui tem supervalorização. Tem sim, Thiago. O seu patrimônio. Tem sim. E aí a gente vai continuar na Honda da linha Hyundai aqui agora. A Honda Ford Seasa vai trazer para você hoje um produto fantástico. Essa Santa Fe aqui, Thiago, é um absurdo de carro. Isso aqui é maravilhoso. Thiago, vamos mostrar ela, porque essa daqui é aquela V6, top de linha, muito, muito, muito legal. Thiago, pode mostrar ela aqui. Vamos lá. Vamos dar um giro, cara. Aqui é o seguinte, quando a gente fala nessa configuração, esse carro é global, é um World Wide, se não me falha a memória, eu acho que é um 3.3 com 260 cavalos de potência, 35 quilos de torque. Então ele já traz o DLR, a direção à frente, já traz faróis auxiliares, já traz calçada nos Hankook, rodas de 18, mano, que tarugo, que coisa linda. Olha, uma estrela que ela vem no prata, no diamante por dentro e prata por fora. Aqui, ela vem com repetidor de seta na parte superior do retrovisor, a moldura no Black Piano, ela vem aqui também com os frisos todos cromados, keyless entry goal para o seu acesso, está vendo aí? E aqui, freio a disco nas quatro rodas, suspensão aqui, independente também, o legal de falar, a pneuzada está tão top, top, top que os Hankook, aqui são os, olha isso, Dyna Pro High Performance 2, HP2, ou seja, é feito para aqueles SUVs top, premium, que vão acelerar uma barbaridade. Aqui, o 3.3 4WD, tração, ela vem integrada e você escolhe qual modo você quer tocar, isso é bem legal. Então, para a galera que no final do ano quer fazer um rolê diferente, ou até para você que fala, cara, eu quero ter dois carros em casa, mas eu quero ter um top, eu quero ter uma nave, a nave das naves, pode pôr para andar, porque aqui, olha, é muito conforto para você, para toda a sua família. Bom, assinatura Santa Fé na entrada aqui, olha, que coisa linda, todas as laterais em couro, a bolsinha canguru, os bancos com design exclusivo, um dos pontos fortes dos produtos Hyundai é o design. Pode falar o que quiser, os designs são simplesmente maravilhosos. O banco que traz o cop-holder e também aqui, um descansa-abraço para motorista, para passageiros, traseiro, eu gosto bastante disso e olha que legal, você aperta o botãozinho aqui e ele ejeta o cop-holder duplo. Lá na frente, um cluster bem diferente, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, queria mostrar isso, olha que legal, você baixa aqui e coloca a sua Heineken gelada e o cunhado querido lá na frente tocando para você sua Santa Fé. Vamos, Marcião, toca aí. Aqui, aqui, Glass Entry Go, aqui também assinatura Santa Fé na lateral, olha que coisa linda, gente, muito exclusivo, né? Aqui, você tem todos os vidros com alto subida e descida, perdão, dianteiro só. Aqui, você tem o sistema de retrovisores que se recolhem, se rebatem, soleirinha, Santa Fé, cop-holder bem legal aqui na parte inferior do console dianteiro, bancos em couro com assinatura elétrica, regulagem elétrica. Quando eu venho para frente, olha a qualidade deste painel, gente, a construção disso. Um painel todo soft touch, tela de 7 polegadas wide com bluetooth, leitor de DVD, conexão também aqui na parte de ar-condicionado. A Hyundai tem um produto interessante que é o Clean Air. Ele faz a ionização do seu sistema de ar-condicionado e vai fazendo a limpeza enquanto ele está funcionando. Cup-holder duplo, câmbio automático com o conversorzão de torque bruto. Aqui, você tem o modo de tocar o seu carro, cruise control e a chave seletora. como que você quer tocar o Comfort Sport ou o normal. Ele vai nessa chave seletora tornando a direção mais leve ou mais dura, dependendo do modo que você escolhe. Aqui o gerenciamento de tela e aqui as funções do seu telefone. Aqui para você trocar as funções da sua tela. Cluster digital e analógico, Hill Assist, Hill Holder. Aqui também você tem controle de tração. Lembra que eu falei do modo? Você pode travar o 4x4 com o blocante dos diferenciais ou se você quiser ainda pode trabalhar no modo Active Eco fazendo com que os seis cilindros rode suave, macio, lento, trocando o engenho baixinho para você poder rodar gostoso a bordo desta joia da engenharia. Tiago, ali você falou que era dia de criança chegando, essa aqui para viajar no Natal e no Ano Novo também é top. Carro família, espaçoso, que viagem, motorzão. Você que gosta de pegar uma estrada, Tiagão, eu estou ligado que você gosta. E aí, isso aqui tem muito motor, pode pisar forte, super seguro, família feliz, um dos habitáculos mais seguros da categoria, Tiagão. Esse carro é fantástico. E é isso aí, é uma Santa Fe 2014, Tiago, 97,9, é abaixo de 100. Tiago, SUV abaixo de 100 mil, top de linha, com tudo isso que você mostrou para o 97,9, tem que correr para a Honda Ford Seasa porque esse carro aqui vai voar. Vamos embora. Vamos embora, Tiago, não vamos parar aí não, Tiago. Vamos agora em compactos para você que está procurando o carro, lembra que eu falei do líder? Está aqui, segue o líder e essa configuração é muito legal, é o LTZ que é o topo da gama. É isso aí, Tiago, a gente já põe em dois pontos diferentes da loja para dar equilíbrio porque aqui são dois pesadão de venda, Tiago. Tem HB20 do lado e tem Onix do outro. Onix LTZ 2017, top de linha, Tiago, com 30 mil km, Tiago, achado esse aqui. Esse HB20 é dois carros achados. Novo, novo, novo. Pode mostrar, Tiago. 1.4, certo? 1.4. Os motores que vêm com a tecnologia para ser econômico são 106 cavalos, o câmbio é um conversor de torque, é um Ecotec 6-speed, então ele faz uma transferência com o conversor. É muito legal, eu acho que a Chevrolet acerta a mão aqui e tem um produto que não à toa lide por cinco anos consecutivos. Isso aí, carro levinho, dinâmico, transmissão automática, confortável, top de linha, pode mostrar e a cor que é linda, né Tiago? É difícil ver, esse aqui é muito novo, Tiago, pode mostrar. Vamos lá, aqui eu trago o DNR na parte superior do bloco dianteiro, máscara negra, farol auxiliar, a grade, o Taibo, a gravatinha da Chevrolet fica na moldura cromada, aqui eu venho com os Bridgestone, Eco Bia, aquele pneu mais suave, macio para rodagem, cara, é fantástico. Aqui eu tenho frisos laterais, já está pronto, acessorizado, as rodas são de 15 polegadas, a traseira está reta e iluminada, tem o modo Eco, como eu disse para vocês, essa é uma configuração que a Chevrolet fez para ter um hit, aqui é hit, sucesso atrás, ano após ano e sucesso atrás, sucesso. Bom, o que a Chevrolet preparou aqui? Um acabamento, todos os vidros elétricos, um acabamento híbrido, os bancos que são em cor, tecido, com os presspontos muito bem definidos, uma boa distribuição de entre-eixos, eu gosto muito, uma direção elétrica bem assertiva, um sistema de mídia integrado bem legal e óbvio, um câmbio automático com conversor de torque, isso é fantástico. Vamos aqui para a frente? Então, todos os vidros são elétricos, ah, e quando a gente fala em compacto, cara, isso aqui é legal até de falar, geralmente as marcas que tinham seus modelos compactos ou traziam câmbios de quatro velocidades, ou iam lá para o CVT, que é conversor de torque e um six speed, seis velocidades, tá bom? Cinco à frente, uma ré, todos os vidros elétricos, retrovisor também elétrico, eu gosto muito desse cluster, que ele é metade analógico, como um conta-giros de moto e metade digital. Aqui, comandos de voz, comandos de som para o gerenciamento do MyLink, e quando eu falo em MyLink, cara, você tem aqui, ó, o OnStar, que é um serviço, uma assinatura que você faz junto à Chevrolet para o gerenciamento da sua viagem, do seu rolê e da sua segurança. Ele monitora o carro em caso de roubo, em caso de colisão, também aciona a família, caso o habitáculo não responda. Câmbio automático, lembrando que aqui você tem ainda piloto automático, cruise control, aqui o black piano está à frente, e lembra do banco híbrido? Olha só a construção desse banco e como essas laterais te abraçam. Cara, é um carro compacto que eu vou te dizer, ninguém é líder por cinco anos à toa. Está procurando um compacto e quer um carro automático? Este pode ser o seu próximo carro. É isso aí. E se está procurando um compacto automático ou mecânico, está aqui na Honda Ford você acha, Tiagão? Esse daqui com 30 mil quilômetros, automático, top de linha, LTZ, a versão mais configurada, 62.9, Tiago. Pode mostrar cabide porque esse carro aqui é top demais. E a gente não para nos compactos aí não, Tiago. Eu tenho mais um aqui. Esse daqui, o Wilson Kavenack caprichou no preço, ele baixou o preço para esse final de semana. Ele colocou ali, mostra o carro primeiro, depois eu falo isso aí. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto demais de falar dessa configuração aqui, plataforma Nissan, Renault, os caras capricham. E quem não conhece, eu vou te dizer, vem conhecer. Porque esse aqui é o Super Veloce. É aquele que traz tudo, tudo de série. Ele já está, inclusive, lá com os com blue, iluminação, ele já está ali com faróis auxiliares, rodas de liga leve, já traz os retrovisores e as maçanetas na cor do veículo. Cara, simplesmente fantástico, fantástico. 1.6 Super Veloce. Aqui, a condição de uso desse carro é muito legal. Porque eu vou te dizer que tudo aquilo que está entregue em Nissan, Renault, tudo aquilo que está nas marcas Corimans, nos japoneses, nos franco-japoneses, está a bordo desse carro aqui, cara. Se você não conhece, vem conhecer. Um acerto de direção que poucos compactos tem, elétrica e muito progressiva, gostosa. Esse carro é a mão, responsivo, ele anda bem, responde bem, tem um engate macio, gostoso. E aqui, galera, já está todo assessorizado. Conectividade do volante com a mídia, mídia de 7 polegadas wide, câmbio automático, ou, perdão, câmbio mecânico, porque é assim que tem que ser o compacto para ser econômico, hein? Então, vamos lá. Agora, para você que estava procurando um 2020, um Marte SV, achou. Achou, Thiago. Esse daqui, o Wilson Kavenack, derrubou o preço, era R$61,900, agora é R$57,900, Thiago. É para vender esse final de semana. Você viu, Thiago, você não achou um detalhe no carro. O carro é novinho, com garantia procedência Honda Ford Seada. Corre para cá, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2351. O telefone é o 3838-3000. Já está tocando daqui a pouco de novo, porque vai estar assim. Começou, só foi falar. Thiagão, vamos para um zero quilômetro agora? Bora! Vamos lá, Thiago. Bora, bora, bora. Vamos engatar aqui um zero quilômetro agora, porque a nossa linha de zero quilômetro a gente já recebeu alguns carros à pronta entrega. Como todo mundo sabe, o mercado está com falta de carro em geral. As montadoras não estão conseguindo atender toda a demanda, mas a Honda Ford Seada é um dos maiores estoques de São Paulo, tá, Thiago? Em Honda. E a gente, com toda a garantia, qualidade e procedência, já temos aqui alguns veículos à pronta entrega e vamos mostrar uma que é fantástica. É a HR-V XL, Thiago. E eu vou falar para você, eu tenho hoje uma de cada cor. É só uma, tá? É uma preta, uma cinza, uma azul, uma de cada cor para atender você que está procurando um zero quilômetro. Mostra essa HR-V XL, Thiago. Olha que carro fantástico. Esse XL é a versão topo da gama da linha aspirada 1.8, 140 cavalos, 18 quilos de torque, full LED dianteiro, sensor dianteiro, máscara negra à frente, gradizona louca. Agora ela projeta aqui à frente, cromado na base, cromado em cima, preto no miolo. E tem uma outra particularidade, eu gosto demais desse carro, porque aqui, ó, traz um supercílio, uma sobrancelha nessa parte do friso. Rodas de 17 polegadas, ó, que coisa linda. Full LED. LED inclusive nos faróis auxiliares. Cara, esse carro, não à toa, é o queridinho, né? A gente fala do para-brisa inclinado, da grande amplitude que você tem, das questões de visibilidade que são fantásticas aqui e da usabilidade, porque aqui você tem uma boa distribuição de entre-eixos. Você tem aqui os Magic Seats, suspensão multilink traseira, McPherson na frente, disco nas quatro rodas. Uma outra coisa legal, ele também é retroiluminado em LED, a sua traseira, ele tem dois filetes na parte superior que deixam ela linda, com um visual, uma cara nervosa. Bom, aqui o carro pintado no branco tricot, branco pintura perolizada. Câmera de ré já está integrada ao sensor de estacionamento, que já está integrada a sua tela lá dentro que eu vou mostrar agora. Ó, Magic City na parte traseira, rebatimento 70-30, bolsa canguru, tela de 7 polegadas com conectividade, Apple CarPlay, Android Auto, espelhamento via HDMI, esse cluster lindo, maravilhoso, com o break hold que fica aqui, ó, ou o freio de mão eletrônico na parte superior, arzão digital, tela de 7, cruise control, aqui, ó, é todo o gerenciamento da tela, feito nesta direção elétrica super progressiva. Cara, você gostou do carro? Então se prepara, porque aqui é pronta entrega, aqui é só escolher a cor do brinquedo e ser feliz. Tiago, dá um visual aqui, ó, todas as cores, eu falei pra você, tem branca, tem prata, tem azul, tem cinza barium, Tiagão, tô com o meu estoque com uma unidade de cada um. Então você que tá procurando HR-V, eu sei que você tava procurando um, hein, Tiago? Vamos fazer a encomenda agora? Agora? Agora, então eu nem preciso encomendar porque já tá aqui a pronta entrega, Tiagão. Então você que tá procurando um zero quilômetro, tá aqui na Honda Ford Seasa. E o melhor de tudo, Tiago, eu também, pra você que tá procurando segurança, o carro tá aqui, tá pronto, ó. Tiagão, eu tenho blindado a pronta entrega com a garantia Honda Ford Seasa e Daruji, Daruji Blindados. Então você que tá buscando um blindado com segurança, com qualidade, tá aqui. Tiago, vamos mostrar aqui, ó, o que que eu tenho de melhor, como a gente fala de blindagem, condição, qualidade, bom atendimento, assistência técnica que é importantíssimo, tá aqui, Tiagão. Aqui é Daruji Blindados, 5 anos de garantia, Tiago, eu vou ticando aqui, já tá com o tiquinho vermelho, nível 3A, 5 anos de garantia, vidro de 19mm, assistência técnica Daruji, e o melhor, não lembro de falar que vem agora, porque já tá aqui mostrando, o melhor preço do mercado de blindagens. Pensou em carro blindado? Eu já tenho a pronta entrega, o Wilson não perde tempo, ele manda blindar um monte de carro, porque tá saindo um atrás do outro, é muito rápido, e quando você pensar num Honda blindado, tá aqui na Honda Ford Seasa, não tem outro lugar pra você procurar, o seu blindado tá aqui e tá pronta entrega, melhor ainda, eu tenho Civic pronta entrega, HR-V, praticamente todas as cores da pronta entrega, e não demora, Thiago, é rápido, é rápido, eu tô pedindo prazo aí, Thiago, de até 10 dias pra poder entregar um blindado, normalmente é 40, 50, aqui em 10 dias você pega o seu blindado, tá praticamente a pronta entrega, pensou em segurança, pensou em blindado, Honda Ford Seasa, é agora, é agora, e não espera, porque demora mais, esperando pro final do ano, vai demorar mais de chegar, vai demorar de ficar pronto, porque os que estão à pronta entrega vai sair rapidinho. Queria tocar num outro assunto bem peculiar, bem diferente nesse cenário novo, nesse novo hoje, às vezes as famílias tem dois, três carros em casa, fala, cara, a gente vai passar o final de semana aqui, o Natal aqui, o Réveillon aqui, porém, queríamos estar seguros. Eu consigo ainda blindar o meu carro pra esse final de ano? Consegue, Tiago, consegue sim. Você que tem um Honda Fit, eu sei que você tem um Civic novinho lá na sua garagem, um 2020, 2019, 2018, traz pra cá, a gente blinda, e o valor é aquele ali, Tiago, não vai mudar. Linha Honda Fit, Civic, City, HR-V, pode trazer o seu usado, não vai utilizar, eu vou pedir uns 40 dias, uns 40 dias pra blindar, R$49,990, é preço pra derrubar qualquer um, Tiago, aqui é um baita preço de blindagem, uma qualidade fantástica, que você conhece, e muita gente que já comprou já conhece também, é Daru de Blindados, Tiago. É isso aí, o final de semana começa hoje, a gente tá abrindo a programação, eu vou brincar aqui, do dia das crianças, porque seremos eternas crianças com essas joias na sua garagem. Você gostou? A vida do doutor Gastão Vigigal, 2351. É isso aí. Você gostou? Liga 38383000, ou se preferir, aqui ó, no título do vídeo, na descrição do vídeo, tem o endereço e o WhatsApp da hora. É isso aí, Tiagão. Fechou? Fechou, Tiago. Quinta-feira que vem tem mais show de ofertas. Tem mais show de ofertas. Vamos lá. Aqui ó, o preço é do tamanho dele. É isso aí, que é só pequenininho. Valeu, Tiagão. Valeu, Tiagão. Obrigado. Valeu. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Não se esquece, hein.